Oi né gente, vamos usar um mininete Um equipamento básico Rosa Eu não sou muito fã de rosa não, mas tem que gostar de atrair Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eita Primeira Mininete Pulou Longe pra pegar Professor Guia Namorado Fotógrafo Maravilha É zilhões em um Ai, só não pode ver Minha carretilha virada Ainda não chamou a atenção, mas Vamos soltar então Peço sol de sempre Tranquilinha Foi Minha carretilha Cova Minha ver Minha carretilha Minha Running Até mesmo, mas não trabalhando ainda Agora é isso Ok, vamos lá Vamos soltar Cabida Tá mansa, elas tão mansa do lado de cá Duas Você vai soltar na ventalda Tá bem pequeno, hein Meu Deus Eu ainda vou entender Como dizem, bem louca, né Bem machucadinha, né Mas tem que ser pronta pra namorar Continuar Continuar E agora parece que começou a querer entrar na mini hatch Eu comecei a entender o trabalho dela, né De duas horas Tá Velho e pequeno Super sorte Tem que estar sempre acompanhando Porque senão você perde Ó, o galho Um monte de mato Olha aí Vai Vamos lá Vamos lá Vim em réde Uma loquinha Então tá Pera que eu vou devolver pra você namorar Ai, não Ai, gente Mas ele tira a porta da mão Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Meu celular Depois eu vou me proibir de botar as portuguesas Tira do meu celular as próximas portuguesas Vamos voltar a cabelo Vamos voltar a cabelo Eita Para Tira do meu celular Pensa na pustela que vai cair Saiu Saiu Ai, o louco é a minha lá Eita Vamos abrir? Ah, 60 up! Bem gordinha, bem bonitinha Vamos soltar, né? Volte Eita Eita Pensa na agarrada, olha o punho como é que tá Ai, deixa eu ver Eita Eita Que eu já vou ter que tomar do flex, né? É isso que a gente tá começando a aprender Calma Eita Um vídeo aí pra vocês Ó Um mini red, rosinha Que não é minha cor preferida Que não é minha cor preferida Mas eu não vou ter uma cor Mas Agora pro final eu tenho mais Eita 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 Com as ações Tem boas ações Intacta Eita 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 Uma dica Várias dicas Várias dicas De inscritos, de seguidores no meu Instagram E no Youtube também Foram Fiscas boas aqui Bem legal Então Comenta aí Participa Beijo Tu só tem Instagram e não filma Fala que esse peixe é teu de novo Tem no Youtube Em homenagem àqueles pro staff que fazem no Youtube Pode deixar que eu mesmo pegue o peixe Eu não preciso não Obrigada, valeu Foi boa a sua intenção Mas eu acho que eu passei a manhã inteira de trofando Que eu não preciso Tirar foto não preciso Mas é, eu não gosto de modinha né Quem me conhece sabe Eu tinha que desligar Porque eu esqueci de zoar né Porque a pessoa me manda tirar foto Um beijo Um beijo Pra eu botar no Instagram Um beijo menor que o meu Doce que eu peguei até agora Foi maior Do que que ele fez E daqui a que eu tire de foto No meu Instagram Feche menor que o meu E aí vai difícil Bom Meu Deus Não 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 Non Não Não E aí